Hoje fazem sete meses que meu pai faleceu e, sinceramente, eu não ia gravar vídeo nenhum falando sobre luto, não ia fazer mais vídeo falando sobre nada relacionado a isso, porque eu já postei mês passado falando e compartilhando com vocês como eu estou lidando, como eu estou reagindo com o luto, e foi um vídeo, inclusive, que muita gente comentou falando que também está passando por isso, mas eu decidi gravar esse vídeo justamente esse mês, porque esse mês eu entendi que o luto intensifica em datas comemorativas. E eu falo isso porque mês passado, junho, foi o mês que eu consegui lidar melhor, foi o mês mais tranquilo, onde eu tive menos crises de choro, e não que o luto passou, que eu não esteja sentindo nada, mas algo que eu estou fazendo muito e que eu aprendi que me faz bem e me fez lidar melhor com isso, é ocupar o máximo possível a minha mente, e se eu posso dar conselho para você também, que está passando por um luto, seja por um pai, pela mãe, pelo irmão, pelo primo, enfim, é você ocupar o máximo possível a sua mente para não ficar focada só no luto, sabe? Só naquele sentimento de tristeza e de perda. E fazendo isso vem me ajudando muito, toda vez que eu fico meio triste, quando eu sinto que eu tento chorar, eu choro sim, bastante por sinal, e esse mês eu entendi que o luto, ele é um sentimento que eu acho que ele intensifica em datas especiais. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Justamente esse mês, né, que completou sete meses, e julho é o mês do meu aniversário, e todo ano o meu pai sempre foi uma pessoa muito presente no meu aniversário, mesmo de longe, eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo, gente. Todo vídeo eu falo que eu não vou chorar e eu acabo chorando. Enfim, meu pai sempre foi uma pessoa muito presente no meu aniversário, na minha vida, na verdade, mas eu falo assim, de datas, porque agora que entrou no mês de julho, eu estou sentindo mais, entendeu? E eu tenho certeza que quando eu entrar na semana do meu aniversário, eu vou sentir mais ainda, porque o meu pai, mesmo de longe, né, quando ele estava no Japão, e a gente estava aqui no Brasil, mesmo de longe, ele sempre se fez muito presente nos meus aniversários, tanto que ele mandava um feliz aniversário uma semana antes, tipo assim, todo dia, durante uma semana antes do meu aniversário, porque ele falava brincando, eu já estou mandando parabéns, para não esquecer de mandar no dia, e se eu esquecer de mandar no dia, eu já mandei antes. O choro não é de tristeza, tá, gente? É de lembrar de momentos bons. E eu falo que o luto, ele vai intensificar em datas especiais para você, para mim, por exemplo, está sendo agora no meu aniversário, porque meu pai sempre foi presente no meu aniversário em especial, né? Então agora que entrou nesse mês, está mais intenso esse sentimento. Mas mês passado foi um mês mais tranquilo, né? Como eu falei para vocês, então o luto, ele é assim, eu acredito que sempre será assim, porque o luto é um sentimento que não tem fim, né? Nunca vai passar, mas que com o tempo você vai aprendendo a lidar, e como eu falei, no dia a dia, o foco é você ocupar a sua mente e viver a sua vida, né? Mas é óbvio que em datas especiais para você, assim como para mim está sendo agora o meu aniversário, no aniversário dele também foi, enfim, terá outras datas que eu irei sentir mais, e no dia a dia, não que eu vou sentir menos, mas é diferente, né? Tem datas que o sentimento, ele intensifica. E eu senti de gravar esse vídeo porque no último vídeo que eu gravei falando como eu estou lidando com o luto, muita gente comentou que também está passando por isso, então se eu também puder ajudar de alguma forma você que está passando por isso a lidar melhor com esse sentimento, que não é fácil, só quem passa por um luto sabe como é esse sentimento. Às vezes você está num dia super tranquilo, do nada vem aquele pensamento de nossa, eu não tenho mais aquela pessoa comigo, essa pessoa não está mais aqui, e tipo assim, nunca mais vai estar, sabe? Não é algo que tem como você resolver, porque eu falo assim, tudo na nossa vida tem uma solução, tem uma saída, né? Qualquer problema, independente do problema que você esteja passando, por mais difícil que seja o problema, sempre tem uma solução, né? Sempre tem uma saída. Mas a única coisa na nossa vida que não tem uma solução é o luto, é a perda. Porque não tem como você ressuscitar a pessoa. Então você tem que aprender a lidar com esse sentimento de perda para que você possa viver da melhor forma possível com aquele sentimento de perda que vire uma saudade, né? Então é isso, se você também está passando por um luto, tenta ocupar o máximo possível a sua mente, fazendo coisas que você gosta, com pessoas que você gosta, né? Valorizar as pessoas que estão do seu lado também. Então eu decidi gravar esse vídeo, mas para compartilhar com vocês como eu estou lidando com isso agora, né? Nessa fase que está sendo um pouco mais intensa, esse mês está sendo um pouco mais intenso. Mas eu estou tentando lidar da melhor forma possível, sempre lembrando dos momentos bons. O tempo que meu pai esteve aqui, presente, ele sempre se fez presente no meu aniversário, da melhor forma possível. E esse ano que ele não está mais aqui, o que fica são as lembranças, né? Então eu tenho as boas lembranças dele e faz parte, né, gente? Eu falei que eu não ia chorar, olha isso. Eu acho que é impossível eu gravar um vídeo falando sobre isso com vocês e não chorar. Enfim, se você também está passando por um luto, assim como eu estou passando, eu queria dizer que vai ficar tudo bem, assim como eu chorei aqui. E você também pode ter os seus momentos que você chora aí na sua casa ou na rua, porque eu também já chorei na rua, já chorei em todos os cantos possíveis, gente. O choro vem, mas a alegria também vem, né? As emoções, elas ficam oscilando, mas no final vai ficar tudo bem e com o tempo a gente vai aprendendo a lidar e conviver da melhor forma possível com isso. E aí